0,512 elevado a 1 terço, isso daqui é igual a quanto, pessoal? Se você tem dúvida nesse assunto, já chega dando um like, compartilhando com todo mundo, chama a galera, verifica se está inscrito aqui no Matemática com Procópio, que agora eu vou desbugar a sua mente. Olha só, 0,512 elevado a 1 terço. Quando eu tenho um expoente fracionário, sempre esse denominador aqui vai ser o índice da radiciação. Então, aqui eu tenho uma radiciação, uma raiz cúbica, porque o denominador dessa fração do expoente é o 3. Então, é uma raiz cúbica de quanto? De 0,512 elevado a 1. Esse numerador aqui, esse 1, é o expoente dessa base aqui, do radicando, que o 1 ali não vai fazer diferença alguma, concorda comigo? Elevado a 1 aqui, é a mesma coisa que não fazer nada, que o 1 é um elemento neutro na potenciação ali no expoente. Então, eu tenho esse formato aqui. Eu posso deixar melhor, mais palatável, digamos assim, se eu escrever isso daqui como forma de fração. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 512. Como é um decimal finito, tem três casas decimais, isso quer dizer que o denominador é uma potência de 10 que tem três zeros, ou seja, 1.000, né? É o 10 elevado ao cubo, 1.000 dessa forma aqui. Agora, perceba, eu posso continuar essa conta aqui da seguinte maneira. Eu posso fatorar, se eu quiser o 512, pegar o 512 aqui e fatorá-lo. Vamos lá. 512 é um número par, divide por 2, dá 256. Por 2, de novo, dá 128. Por 2, de novo, que vai dar 64. Por 2, que vai dar 32. Por 2, de novo, que dá 16. Continua. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 12. Por 2, que dá 1. Procopio, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Beleza? Você poderia saber isso também se, por acaso, na informática, você lembrar que 1.024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. E aí, o 2 elevado a 9 vai ser a metade de 1.024, porque 512 é metade de 1.024. E aí, quando você calcula metade, logicamente, bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes, 10 menos 1 dá 9, então 2 elevado a 9. Beleza? Caraca, Procopio. Então, 512 é 2 elevado a 9. Pois é, podemos reescrever isso daqui assim. Raiz cúbica de 2 elevado a 9 sobre 1.000. Só que 1.000 é 10 elevado ao cubo. Então, agora, eu posso extrair a raiz cúbica do numerador e também do denominador. Beleza, pessoal? Olha só. Então, isso daqui vai ser igual à raiz cúbica do numerador, 2 elevado a 9, dividido pela raiz cúbica do denominador, que é 10 ao cubo. E agora fica muito fácil, muito simples, porque olha só. Aqui, raiz cúbica com 10 elevado ao cubo simplifica. Fica simplesmente o 10 ali embaixo. E aqui, eu posso aplicar o que eu fiz aqui ao contrário. Então, eu vou ter 2 elevado a 9 terços e 9 dividido por 3. Eu simplesmente divido o expoente do radicando pelo índice da raiz. 9 dividido por 3 dá 3. Eu vou ter 2 ao cubo ali. Então, olha só. Prosseguindo com a conta, aqui embaixo, eu vou ter 2 ao cubo dividido por 10. 2 ao cubo dá 8. Então, 8 décimos. Se eu quiser simplificar essa fração aqui, eu poderia escrever, por exemplo, 4 quintos ou ainda 8 décimos, fácil calcular, seria 0,8. Beleza, pessoal? Então, vou terminar aqui no 0,8. Você poderia colocar também 4 quintos, sem problema algum. E essa daqui seria, então, a resposta. E aí, você conseguiu compreender? Ficou alguma dúvida? Joga aí nos comentários. E o que eu quero saber de você aqui agora é o seguinte. Quanto é 0,36 elevado a meio? Isso daqui, pessoal, é igual a quanto? Joga aí para mim nos comentários. Resolva, coloque passo a passo para que você exercite também a matemática na sua cabeça. E, como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.